Palavra de Especialista. Oferecimento Top Cred. Sua solução financeira. Olá, meus amigos aqui da Rádio 98 Santa Cruz. Como é que vocês estão? Estamos aqui mais de uma terça-feira, aqui no quadro Palavra de Especialista. Meu nome é Breno Dantas e hoje vamos conversar um tema muito importante para os trabalhadores. Breno, eu trabalho em uma empresa e recebo menos de um salário mínimo. Posso? E Breno, se ele me paga menos de um salário mínimo, não assina minha carteira. O que é que eu devo fazer? Essa é a dúvida aqui do meu amigo Josué, que ele mandou aqui para a produção. Estamos aqui mais uma vez para atender os anseios, as perguntas, as proposições da ele pessoal aí de Santa Cruz, Campo Redondo, Coronel Ezequiel e região. Vamos lá. Breno, há uma possibilidade de eu receber menos de um salário mínimo? Só há uma, certo? Se você estiver pelo regime parcial. Breno, o que é o regime parcial? Onde você trabalha no máximo até 4 horas por dia e você recebe proporcionalmente salário mínimo. Isso é regido pela CLT, isso é... Breno, eu trabalho mais de 4 horas por dia, 6 horas por dia, 8 horas por dia, eu trabalho mais do que isso. Eu posso receber só um salário mínimo? Não, você pode receber no mínimo um salário mínimo nacional e em determinadas profissões existe um piso da categoria que ele é um pouquinho ou muito superior a isso. Por exemplo, o engenheiro, ele tem um piso salarial maior, o médico, o pedreiro, o carpinteiro, o professor, né? Então, ele tem que receber mais de um salário mínimo. O professor é um pouco diferente porque tem a questão da hora-aula. Então, vocês que recebem um salário mínimo, vocês podem sim, podem encerrar o vínculo de vocês, procurar o cheiro do trabalho para que reconheça o vínculo de vocês e pedir aquela hora extra, aquela diferença de salário. Por exemplo, ah, Breno, eu trabalhei dois anos, só recebi 500 reais por mês. Então, quer dizer, quando eu sair, eu posso ingressar no cheiro do trabalho e pedir a diferença de salário mínimo que hoje é por volta de 1.400 reais, ou seja, 900 reais todo mês, Breno? Pode. Não tem nada que impeça vocês isso, não. Breno, então quer dizer que o cara vai ter que me pagar décimo, salário, férias, FGTS, 40%, hora extra, adicional noturno, com base, pelo menos, no salário mínimo? É, pessoal. Fora aquelas pessoas que trabalham em condições insalubres, trabalham em câmara fria, com poeira, com ruído, com clima quente, com ferramentas. Então, essas pessoas têm direito à insalubridade e aquelas pessoas que trabalham em postos de combustível, que trabalham na parte elétrica, que trabalham com moto, têm direito à questão da periculosidade. Tá certo? Na próxima semana, pessoal, vamos tratar aqui um pouco sobre os professores, dos professores públicos, dos servidores públicos, trazer a regra que adota em alguns municípios, como Campo Redondo, como Santa Cruz, como Tangará, para que vocês, professores, possam poder ter um aumento salarial de vocês, tá? É uma dúvida recorrente que tem aparecido por aqui e eu resolvi na próxima semana tratar sobre o tema. Mas você, ouvinte, você tem algum tema para a gente tratar nas próximas sessões, nas próximas terças-feiras? Entre em contato aqui com a produção, traz um tema, traz uma dúvida, que nós estamos aqui à disposição para todos vocês. Tá bom? Obrigado mais uma vez, pessoal. O meu nome é Breno Dantas. Segue lá no Instagram, ADV Breno Dantas, e traz uma sugestão de tema também. Eu aceito, eu sempre trago aqui e adoro quando vocês, ouvintes, propõem temas para a gente. Tá bom? Um grande abraço, pessoal, se Deus quiser, e até a próxima terça-feira. Só na Top Cred, você aposentado e pensionista do INSS, encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, A Top Cred libera até vinte e quatro mil e quinhentos reais. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até dezenove mil e novecentos reais. Travessa Miguel Nunes, trinta e dois Centro Santa Cruz. Fone WhatsApp, oitenta e quatro nove noventa e dois zero oito vinte e seis dezenove. Fone WhatsApp, oitenta e quatro mil e quinhentos reais.